Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, vou estar falando um pouco pra vocês sobre a minha história aí no jogo personalizado do Overwatch. Então, sem enrolação, vamos lá. Muita gente não sabe, mas foi o jogo personalizado que levantou o canal, galera. Quando eu criei o canal, eu não tinha muitos métodos pra poder divulgar, porque existiam muitos canais do Overwatch na época. Isso era 2017, eu acho. Então o que eu pensei? Eu vou divulgar o canal no próprio jogo. Então eu abri umas salas no jogo personalizado, era a única forma, né? Porque eu não tinha chat no Xbox One. E eu sempre deixava o link no título lá da sala. Aí, a partir disso, o canal ficou mega conhecido. Eu nem lembro o dia direito, mas eu vou deixar aí na descrição pra vocês. O dia que eu comecei a divulgar o canal lá no jogo personalizado. Aí, o canal ficou muito conhecido, tanto positivamente quanto negativamente. Isso é normal, não me importava muito com isso se eu queria que ele fosse conhecido. E acabou que deu certo, graças ao jogo personalizado, né? Mas quando eu abri as salas, galera, eu não focava em me divertir, e sim em divulgar o canal, que era um grande erro. Aí eu sempre pensava, caramba, eu tenho que ir pra kickplay ou pra comp, eu não posso ficar aqui divulgando o dia todo e tal. E ao mesmo tempo eu falava, caramba, eu tenho que divulgar e tal, porque senão o canal não vai ficar conhecido. Aí, como eu falei no vídeo passado, um cara me chamou pra poder jogar Fugia do Reino. Eu adorei o modo, aí a partir daí eu mudei o meu pensamento. Eu só queria jogar jogo personalizado. Eu deixei um pouco a comp, a kickplay de lado, assim. Então eu conheci vários modos legais, inclusive 90% dos inscritos do canal me conheceram lá, no jogo personalizado. Hoje em dia nem tanto, porque eu perdi muito público quando eu parei de jogar Overwatch há um tempo. E agora que eu voltei, já é bem diferente as coisas, né? O jogo personalizado, galera, além de ser muito divertido, foi ele que levantou o canal. Por isso que eu sou muito grato a ele até hoje. É melhor ficar se divertindo lá no jogo personalizado, zoando com a galera, do que ficar jogando kickplay e passar raiva. Toda hora eu fico caindo com o top 500, com o time full, e no meu time o jogo tá com a bronze e prata. Quando eu abro o perfil do cara, lá vejo bronze e prata, eu não acredito. Eu falei, caraca, por que o jogo faz isso comigo? Porque realmente tá na merda o God. E eu jogo mais kickplay pra poder gravar coisas específicas, tipo jogando com sono, algumas séries, assim. E pra gravar skins também, quando as skins chegam, gravo gameplay lá com ela e tal. Mas eu jogo principalmente por causa do meu irmão, kickplay competitivo, às vezes. Porque meu irmão joga no Switch e ele fica muito em desvantagem no Switch com o crossplay. Agora que o crossplay foi habilitado, né? Porque no Switch o Overwatch fica com a latência 60 ou 70. Então pra ele jogar sozinho fica ruim, aí eu tenho que jogar com ele e tal. Mas o meu foco é sempre o jogo personalizado, galera. Porque lá que eu me divirto mesmo, lá que eu me divirto de verdade. Então é basicamente isso, foi um vídeo rápido que eu expliquei. Espero que eu tenha explicado tudo pra vocês. De qualquer dúvida, deixe aí. Tamo junto. Até a próxima e fui!